Agora a gente vê imagens ao vivo de Brasília. Ontem foi comemorado o aniversário de 64 anos da cidade, fundada em 21 de abril de 1960, quando a capital brasileira deixou de ser o Rio de Janeiro e passou a ser Brasília, no Planalto Central. Neste momento, 19 graus por lá, segunda-feira vai ser de sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. E ainda falando sobre o aniversário, pessoal, sobre a comemoração da capital federal, o show do DJ Alok reuniu uma multidão, meio milhão de pessoas, pelo menos, ali na esplanada dos ministérios, a Alok, que tem uma relação muito forte com Brasília, abriu mão do cachê para fazer essa festa bonita para o povo de lá. Um mar de gente em volta de uma pirâmide tecnológica deixou a esplanada dos ministérios diferente. Mais uma vez! Grande público, tecnologia de encher os olhos e, claro, música boa. Mais cedo, a esplanada ia enchendo e a expectativa só crescia. Teve gente que chegou algumas horas antes para garantir uma visão privilegiada da pirâmide gigante de onde o DJ Alok ia tocar, uma mega estrutura com um palco de 30 metros de altura. Muito bonito dessa estrutura de pirâmide, com os LEDs, bem legal. A expectativa é enorme de todos. Cheguei aqui eram umas 8 horas e estou até agora aqui e está bombando. A contagem regressiva para o começo do show foi o termômetro da ansiedade do público presente na esplanada dos ministérios. Quando a estrela da noite chegou, um pouco depois das 10 horas, a multidão explodiu de vez para não parar mais. A pirâmide tecnológica do Alok roubou a cena da capital modernista. A estrutura está muito boa, olha essa pirâmide, muito linda. Também perde lugares bonitos, como o Congresso, em todo lugar aqui. Um sucesso, Alok é total, olha aí, ó. Ninguém esperava o Alok sozinho no palco 360 da pirâmide, foi ao delírio, com as participações especiais que o DJ preparou especialmente para o show de aniversário da capital. Hungria Pedrinha Moraes Naldinho dos Teclados Ziba Dando Reis E oito etnias indígenas Com o relógio já se aproximando da uma da manhã, Alok encerrou com um espetáculo de fogos de artifício o show que abriu o aniversário da capital e que vai ficar na memória de quem comemorou os 64 anos de Brasília.